Olá amigos do blog charutos.com Estamos de volta com o Fernandinho Magalhães Diretamente de Balneário Camboriú Diretamente de Balneário Camboriú A Mônaco Brasileira Pessoal, vou fazer a chamadinha hoje A gente vai falar sobre Coíba, médio-sego Acabou de chegar, nem fez a imigração ainda Vamos fumar esse carinha e vamos dizer nossas impressões Até daqui a pouco não saia daí do sofá CapCity Olá pessoal, estamos de volta aqui Fernandinho Magalhães, o nosso sócio investidor do blog E o que a gente vai gravar hoje, Fernandão? Hoje o médio-siglo, lançamento ainda esse ano Estivemos em Cuba, no Festival de Labano E tivemos o prazer de ver e não fumar Exatamente, eu não fumei lá também não Não tinha? Mas agora tem Mas agora tem, acabou de chegar no Brasil O lançamento da Labano seguindo aquela linha de charutos Mais intensos, mais curtos De uma fumada mais rápida Aqui uma fumada de meia hora mais ou menos A caixa aqui, julho de 2016 Perfeito Para vocês verem como é novo Vamos agradecer a Anvisa pelo lindo selo que eles colocaram na frente Olha aqui que bonito Já já vai aparecer um caixão Porque a ideia deles é fazer a caixa toda preta Vamos abrir Vamos abrir Cedrinho Faz um unboxing Vou contar um pouquinho desse charutinho Que eu acho legal Esse é um charuto que na verdade Ele é um charuto da linha clássica da Toíba Da linha de 1492 É o blend da linha É o blend da linha Que tem o siglo 1, 2, 3, 4, 5 e siglo 6 E agora o médio-siglo Esse é um charuto que é uma homenagem Aos dois extremos dessa linha É uma homenagem ao siglo 1 Porque ele tem o comprimento do siglo 1 E uma homenagem ao siglo 6 Que ele tem a bitola do siglo 6 52 por 102 Por 102 Está muito bonito, né? Vamos mostrar aqui Mostrar aqui Olha que bonito O cheiro está espetacular O aroma está muito bom Cheirinho de tabaco Cheirinho de tabaco Olha como está bem recheado esse charuto Está muito legal, né? Uma nota forte de chocolate aí Cara, a Coíba Vamos lembrar para o pessoal A Coíba e a Trinidad São os dois charutos de linha Tirando a edição limitada, né? Que os tabacos são envelhecidos por dois anos, né? E o que traz o charuto Uma sedosidade Um pouquinho desses aromas aí terciários Que a gente consegue encontrar, né? E bastante pimenta aqui Está bem fresco, né? Está muito fresco Está muito legal, muito bom Vamos analisar a construção desse cara aqui, Fernando? Acho que a primeira novidade É que ele já vem com a Coíba Com a Coíba Com a anilha nova Do charuto, né? Muito legal É uma anilha Pode mostrar a você É uma anilha holográfica, né? Parece um papel moeda Que um papel de passaporte, né? Para coibir, né? A falsificação e tudo mais E eu gosto muito dos petits robustos, né? Eu também Ele é um petit robusto, porém É uma... É um pouquinho menor É um pouquinho menor Porque o petit robusto é 105, né? 106, né? Sei lá que porra é isso Mas a gente estava lendo sobre esse charuto Que ele é uma nova bitola Uma nova bitola Eles estão começando agora Eu acho que é uma tendência No mundo dos abanos Ontem a gente fumou Demorei uns 40 minutos para fumar Não é? Porque o fluxo estava um pouquinho preso, né? Vamos ver esse aqui como é que está Nossa, ele está muito cheiroso Esse aqui também é bem mais bonito que o de ontem É de outra caixa Obviamente a gente acabou de abrir Está muito bonito Deixa eu fazer um corte aqui Deixa eu ver aqui, legal Deixa eu ver aqui, legal Deixa eu ver o pessoal Corte limpo Corte reto Preciso Vamos lá, Fernandão Mostra pra... É isso aí, muito bem Corte angulado, né? Sem precisar Mas o que importa é que é um cortador bom, né gente? Eu gosto muito desse cortador da Zicar Da Zicar Que é um cortador que ele tem uma lâmina Uma lâmina fixa e a outra que move, né? Acho que é o cortador mais preciso que a gente tem no mercado aí Ah, frio está bem apimentado O que você acha que a gente podia harmonizar com isso aqui? Pensando em harmonização Olha, vai pedir uma bebida aí E o corto não é forte Aquele rum centenário, por exemplo, né? Vai bem O cortinho vai bem Eu acho que eu não iria pra drink nesse chato Também não Eu iria pra destilar no vinho madeiro, no corto O rum ia bem pra carinho O rum ia bem, né? Até o single mate Single mate, né? Single mate limão É Hum, o fluxo está perfeito nesse vinho Meu amigo A frio, ele tem aquele saborzão de tabaco cubano que a gente tanto aprecia, né? Mas está bem... Acho não, né? Vai envelhecer um pouco e ele vai ficar um pouco mais elegante Ele está bem pegado agora, está bem picante Mas está excepcional O fluxo está muito bom, né? Também achei que o fluxo do meu estava bom, aqui é frio Nossa, aparece bastante café agora Bela Não é assim, Zé já Mas está bem, bem picante Bebendo bastante já Puta que delícia de charuto, hein? Bebe a coiba, né? Não é à toa que é o charuto mais caro de futebol hoje de linha Coiba é um charuto que não é Esse charutinho aqui, ele está na faixa de uns 100 reais hoje aqui no Brasil Olha o fluxo Muito bem construído, né? Bastante folha Um espetáculo muito bem recheado, né? Muito intenso já do começo Bem intenso, bem forte Bem forte Não é um charuto para iniciante, né? Mas é um charuto que se fuma facilmente, né? Por conta do tamanho dele, né? Exatamente Eu acho que ele vai dar uma suavizada Olha o óleo voltando na capa aí Tem bastante óleo Muito oleoso, né? Bem bom É, o charuto pede uma bebida, né? Não é um charuto que você... É que nem vinho, quando o vinho pede comida é a mesma coisa O charuto está pedindo uma bebida Esse é um charutinho perfeito para a gastronomia brasileira, né? Que não é uma gastronomia leve, né? Você come uma moqueca pesada, uma feijoada, um churrasco E depois você vai lá e arremata Porque esse charutinho é perfeito, né? Uma combinação maravilhosa Eu adorei esse charutinho Vamos fumar ele mais um pouquinho A gente já volta falando da nossa impressão no segundo terço, né? Isso Mas já deu uma impressionada aqui no comecinho Vamos ver daqui a pouco E nós que somos poucos fãs de coelho Eu vou ser muito mais do que eu, né, Fernando? O Fernandão fumou uma caixa de majestosas por semana Então ele tem um padrão comparativo para falar para a gente Mais sobre esse tabaco, né? Então já voltamos, pessoal Tchau Voltamos aqui no... Eu, pelo menos, no segundo terço O Thomas está entrando no segundo terço agora Mas eu vou te falar o que o charuto melhorou Saiu aquela... Saiu a picância Saiu aquela coisa que estava incomodando E agora ficou bem elegante Eu sei, eu ainda estou até do meu jeito, né? Você come essa porra? Pô, mas o charuto é muito bom É bom pra cacete, né? Muito bom Nossa A puxada vem macia O charuto está bem conservado O que eu mais gosto do charuto cubano Primeiro O fumo é incontestavelmente superior Ao meu ver O gosto pessoal Agora o que eu mais gosto é Essa parte do fluxo Eu não gosto quando o fluxo é muito bom Muito rápido Muito... Muito... Solto, né? Que você acaba tendo muita fumaça e pouco sabor Eu acho que quando ele é muito bem recheado Que é o caso do charuto cubano Tem muito recheio Você tem muita intensidade de sabor com pouca fumaça Não tem nada a ver o charuto com muita fumaça, muito sabor Pouca fumaça, pouco sabor, né? Igual o charuto of Cuba Tem charuto que solta muita fumaça Não tem gosto de nada Não tem gosto de nada É só fumaça Não generalizando, né? Porque tem o of Cuba Excepcionais Mas o blend também dessa linha aqui é espetacular É um charuto muito prazeroso Nossa, muito, muito, muito bom Ele evoluiu absurdamente, assim Do primeiro terço pro segundo terço Muito bem construído, né? Muito bem construído Esse charuto aí com seis meses de caixa Ele vai ser uma coisa espetacular Ele vai tirar essa coisa agressiva do começo É um pouco agressivo Chega até a arder um pouco a garganta No comecinho, mas depois ele melhora muito Melhora demais, né? Aí ele já vai melhorar a queima O fluxo também, ele dá uma soltada, né? Eu tô muito fã O fluxo desse aqui tá espetacular, tá soltinho Tá muito bom Tá na medida, na verdade, né? Tá na medida Agora vamos fumar aí até o final Eu acho que vai melhorar mais ainda Porque tá apresentando melhor aí cada puxada Charutasso, né? Charutasso, charutasso Vai entrar nos top 10 Vai entrar nos top 10 do ano, com certeza Um excelente presente de Natal agora, né? E não é um charuto muito caro É caro, mas não é muito caro, né? É caro porque se for pensar Hoje um Petit Robusto, vamos dizer O Petit Robusto da Oi, por exemplo Que é uma vitola muito parecida, né? É muito similar Tá na faixa hoje de uns 60 pau, 65 pau, né? Só que são coisas totalmente diferentes, né? Esse é um charuto que você fuma ele E depois você não tem vontade de fumar mais nada Porque ele te satisfaça por completo E outra coisa, também vai vir na Petit Robusto Com 3 tubos, né? Não sei se já chegou ainda ou não Mas vai vir porque eles lançaram também É, eles lançaram dessa forma, né? A caixa vernizada clássica da Coiba E a Taquinha com 3 no tubo, né? Exatamente Eu gostei demais Vamos filmar mais um pouquinho? E a gente já fala dele Voltamos aqui Eu no final e o Thomas no segundo terço Eu aqui, né? É que... É... Sou um cara econômico, né? Então... Não tenho muito dinheiro pra gastar com charuto, né? O Fernandinho já vai acender o segundo Já pra ele acompanhar o segundo terço comigo Tirando as brincadeiras Passa a parte Que grande charuto, hein? Que grande charuto Fiquei impressionado com esse charutinho O charuto evoluiu muito Chegou aqui no final Espetacular Uma das melhores evoluções que eu já vi Tirando os tops, né? Beik Sim, sim Muito bom É... Cinza muito compacta Muito bem construído o charuto, né, Fernandão? Puxada macia, muito agradável Vamos dar uma notinha pra ele? Vamos Eu acho que a nossa nota vai ser a mesma, né? A gente falou aqui A gente tirou as dúvidas A gente vai dar 9.8 9.8 pra esse charuto Ele só não é um charuto 10 Porque eu acho que ele Tá um pouquinho verde ainda Mas ele já mostrou pra que veio Ele vai melhorar muito Vai melhorar demais Então quem tiver É... Oportunidade de comprar charuto E deixar ele na caixa aí uns Seis meses e acompanhar a evolução do charuto Vocês não vão se arrepender Já falando de Coiba, né? O nosso parceiro Gentilmente Nos trouxe aqui uns Os acessórios, né? Da Coiba O Natal tá chegando, né? É... Agradecer ao pessoal da Tabacaria Nacional Que gentilmente Mandou pra gente aqui Um Porta charuto Da Coiba Olha que bacana Então aqui Ele vem nessa caixinha aqui Ele tá com preço de R$119 E são pra 3 charutos Ele é todinho em couro Tá? Cabem 3 charutos grandes aqui Cabem o robusto E o legal é que você consegue modular Então você consegue colocar Até um Diademas Um Salomones Um Churchill, né? E charutinhos menores também E o bom é que como ele É modulado pra você colocar 3 charutos aqui O charuto ele não vai... Mesmo que você coloque um charuto ou dois Eles não vão ficar sambando Não vai ficar batendo um charuto no outro Que é muito importante Então esse aqui está R$119 E chegou também o cinzeiro De cerâmica Da Coiba Mágicos Pra 4 charutos Que eu acho muito bacana também Tem uma profundidade legal É... Belíssimo Cinzeiro a R$129, né pessoal? Então fica aí as nossas dicas aí De presentes para o Natal Agradecimento aí ao nosso parceiro, né? Da Tabacaré Nacional O Jequiti, né? O que mais? Que os parceiros também A Nespresso E é isso aí, né? Isso aí Até Falou Quer falar do seu Instagram? Vamos divulgar seu Instagram Pessoal Na muita riqueza, né? O pessoal vai ficar assustado No Instagram é ArrobaTZiemer E curtam lá nossas páginas Grande abraço Muito obrigado pela audiência Até a próxima E primeiro review De média corona No todo país Valeu Tchau Tchau